Destaques também, um motorista foi preso, dirigindo embriagado, aqui no centro de Erechim, rapaz. Olha, a prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira. De tarde, Marcão. Tava medo de tarde. O que sobra pra noite, hein? Olha, o fato aconteceu por volta das seis horas, quando a brigada militar recebeu a denúncia que um homem seria conduzido um carro Ford Ka sob efeito de álcool, lá na rua Marcos Uchoa. No local, os policiais viram o condutor saindo do veículo, e, ao ser convidado para realizar o teste do bafômetro, ele se recusou. Dentro do automóvel, foram encontradas uma garrafa de uísque e cachaça. Diante dos fatos, o homem de 48 anos foi preso, pois os policiais atestaram a alteração da capacidade psicomotora dele. Ele foi levado pra delegacia, foi ouvido, tomou um café forte e depois foi liberado aí de a pé pra ir pra casa, né? Mas vai responder um processo e vai ficar com a carteira de motorista caçada.